Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas. Hoje é o nosso vídeo de número 35, então não perde tempo não, já deixa aquele joinha pra me dar uma moral, me dar uma força e mete lá nos comentários um hashtag 35 aí com o número do nosso vídeo hoje pra ajudar o engajamento aí do vídeo, beleza? Vamos ver quais são as questões de hoje então? Então, que é a nossa primeira questão, sabe prova de residência pra fisioterapia hospitalar em 2014? De acordo com conhecimento sobre a cinesioterapia, é correto afirmar que, vamos lá, vamos achar qual que é a correta aí dentre as cinco alternativas, os exercícios em cadeia cinética aberta são mais indicados para trabalhos proprioceptivos durante uma atividade física. Esse aqui não, tá errado, né? Os exercícios mais indicados para trabalhos proprioceptivos são aqueles de cadeia cinética fechada, que é o melhor trabalho proprioceptivo. E a mobilidade passiva depende da extensibilidade dos testemoles, quanto a mobilidade ativa requer ativação muscular. Tá certo, né? Mobilidade passiva depende da extensibilidade, né? Flexibilidade dos testemoles, quanto a mobilidade ativa requer ativação muscular. O ato de pentear o cabelo, que eu não realizo muito comumente, é um exemplo de atividade funcional em que usamos isoladamente variações de contração, não a combinação delas. Então, isso aqui tá errado, né? O ato de pentear o cabelo é um ato complexo, onde você precisa segurar a pente, tem aqui uma contração isométrica, você precisa fazer aquele movimento de vai e vem, né? Vai ter aí vários tipos de contrações envolvidas aí, então, nesse ato. A flexibilidade é a capacidade de um músculo se estirar, produzindo tensão e envolvendo força, potência e resistência muscular. Ahn, não, né? Porque a flexibilidade não vai envolver todos esses mecanismos, né? Envolvendo força, potência, resistência muscular, não. E a perda de elasticidade fisiológica e contratilidade dos músculos participantes são contraindicações da amplitude de movimento ativa. Então, ó, perda de elasticidade fisiológica e contratilidade dos músculos participantes são contraindicações da amplitude de movimento ativa. Na verdade, esses são fatores facilitadores da amplitude de movimento ativa, né? Quanto maior a elasticidade fisiológica, maior a amplitude de movimento ativa e quanto maior a contratilidade dos músculos, maior a amplitude de movimento ativa, né? Quanto mais contração do pé, maior a amplitude de movimento ativa. Então, não são contraindicações, na verdade, eles são facilitadores, né? Então, isso aqui está errado. Então, vamos ficar aqui com a nossa alternativa B, que fala que a mobilidade passiva depende da extensibilidade dos fisiológicos, quanto a mobilidade ativa requer ativação muscular. E aí, resposta? Isso aí, resposta B. Vamos lá para a nossa segunda questão de hoje. Questão da UFPB, Residência Multiprofissional para Fisioterapia, em 2015. Não constitui característica da cadeia cinética fechada. Vamos ver aqui, ó. Alternativas, ele quer saber qual não se refere à cadeia cinética fechada. Então, ó, vamos de baixo para cima agora, hein? E. Melhor estabilidade dinâmica, tá certo, né? Cadeia cinética fechada dá maior estabilidade. E. Melhor ativação proprioceptiva, certo, né? Acabei de falar na questão anterior, que os exercícios de ativação, trabalho proprioceptivo são aqueles feitos em cadeia cinética fechada, né? Que tem maior trabalho proprioceptivo. E. Forças de estalhamento menores, tá certo? A cadeia cinética fechada tem menor força de estalhamento. E. Diminuição das forças compressivas. Aí não, tá errado. E. Cadeia cinética fechada, onde você tem que sustentar peso, tem mais forças compressivas quando a gente compara com uma cadeia cinética aberta, onde não tem que sustentar peso. que há menores acelerações, tá certo? Porque, geralmente, os exercícios de cadeia cinética fechada estão associados a contrações de músculo agonista e antagonista, e isso gera menor aceleração. Então, vamos ficar aqui com a alternativa B. E. Não constitui característica da cadeia cinética fechada, diminuição das forças compressivas. Nossa alternativa correta aí, letra B, né? Comissão de força compressiva não é uma característica da cadeia cinética fechada. A cadeia cinética fechada, a gente aumenta as forças compressivas. Beleza, galera? Então, ó, já deixa aquele joinha antes de você sair do vídeo, não esquece, me dá essa força, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, indica para os amigos aí também se inscrevam no canal, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem aí durante a semana, deixa o seu comentário, já deixa aquele hashtag só para aumentar o engajamento, mas também pode deixar a sua dúvida, o seu comentário a respeito aí da resolução, se você quer me indicar alguma prova para aparecer aqui, alguma questão, fica à vontade, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo, até lá.